Sávio na entrada da área, com espaço pro Romário, cara a cara, Romário! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Romário! Batendo por cima do Wagner! O goleiro do Botafogo nem me ergueu o braço! Romário! O Flamengo empata! Romário! Um para o Botafogo! Um para o Flamengo! Passe na fogueira pro Souza, ganha Márcio Costa! Bola dividida! Na sequência, recolhe Romário com a bola dominada! Vem o Flamengo, pênalti! Pênalti! Derrubado o Iraniudo! Pênalti a favor do Flamengo! Tem a menor dúvida, a bola tinha sido tocada e ele tocou no jogador do Flamengo. Romário contra a Wagner, partiu Romário! GOOOOOOOL! É do Flamengo! É dele, do artilheiro do campeonato! Romário, cobrando pênalti! Por trás do gol, Romário! Por todos os ângulos da cobrança, no detalhe pra você! Na microcâmera, o gol de Romário, o vigésimo sexto!